Então, jovens, vamos avançar um pouco mais. Vamos falar sobre dividendos. Então, dividendos são a oitava maravilha do mundo. Por quê? A dividenda é a renda passiva, é seu dinheiro trabalhando para você, é seu dinheiro te pagando de volta. Isso é muito legal. Espero que todos vocês tenham a sensação de receber o seu primeiro dividendo e de verem eles aumentando, de receber R$0,50, de receber R$1,00, de receber R$10,00, de receber R$2.000, R$3.000, R$5.000 e alcançar a liberdade financeira de vocês. Mas, a princípio, ainda são isentos de imposto de renda os dividendos que as empresas pagam e que os fundos imobiliários pagam. Você não tem preocupação nenhuma. O valor vai cair na sua conta conforme a quantidade de cotas de papéis que vocês tiverem de cada fundo imobiliário ou ação. Então, basicamente, a Petrobras hoje é uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. Não sei se você está vendo esse vídeo daqui a dois, daqui a três anos. Eu recebi alguns dividendos legais de Petrobras, não tenho o que reclamar. Mas, basicamente, você tem uma cota, a empresa faturou, a empresa vai distribuir esse lucro entre os donos da empresa, entre os acionistas da empresa. Então, a empresa anunciou lá R$0,50 por ação, R$0,30 por ação, R$1,00 por ação. Então, a empresa anunciou R$1,00 por ação, você tem 300 ações, você vai receber R$300,00 de dividendo. Ah, o fundo imobiliário lá está pagando R$0,50 por cota, você tem 100 cotas, você vai receber R$50,00 em dividendos. Então, dividendos é uma parte, uma distribuição do lucro que a empresa teve para os acionistas. Então, ela paga esses dividendos, ela limpa o caixa, paga todo mundo e fala, beleza, assim nós continuamos a empresa. É claro que tem gente que fala, não, eu não quero receber dividendos, eu não quero dividendos. Eu prefiro que a empresa que eu sou acionista invista esse dinheiro em vez de me pagar. Então, em vez de ela me pagar os R$0,50, eu prefiro que a empresa compre novas empresas, que ela contrate mais funcionários, que ela faça ampliações, que ela faça reformas, se é uma empresa de serviços que ela possa expandir os serviços dela, se é uma empresa, uma fábrica, uma empresa que tem produtos, que ela compre mais fábricas, que ela compre, que ela abra novas sedes e que o capital da empresa aumente, o capital social da empresa aumente e, consequentemente, o meu dinheiro vai aumentar com isso. Então, são dois lados de uma moeda. Você prefere receber agora esses dividendos ou você espera que a empresa cresça, que ela invista nela mesma, que ela use esse caixa para reinvestir, para manter a operação, para expandir a operação delas. Então, geralmente, quando uma empresa paga dividendos, é bem comum o valor da ação dessa empresa cair. Então, uma empresa vale R$10,00, ela pagou R$1,00 em dividendos, ela cai para R$9,50, para R$9,00. O povo considera que foi precificado e foi vendido isso. Não significa que ela tira do valor das ações. É uma reação do mercado a uma empresa que paga dividendos. Tem muita gente que faz esse tipo de trade, ele compra perto da Datacom e, antes de ter a Datacom, ele vende com lucro e ele ganhou dessa empresa sem receber o dividendo dela. Só a cota dele valorizando aí nos últimas duas semanas, no último mês. Tem gente que quer comprar na Datacom, que quer comprar no último dia, para não ficar de fora desses investimentos. É bem normal você ver uma ação subir perto da Datacom e ela cair depois da Datacom, porque a galera que vai ter esse direito vai acabar rodando o papel um pouquinho. Então, é basicamente isso a minha explicação sobre dividendos para vocês. Dividend yield passado não reflete dividend yield futuro. Como eu falei, a Petrobras pagou muitos dividendos, não significa que ela vai continuar pagando muito. Uma empresa que pagava poucos dividendos, não significa que ela vai pagar mais. Uma empresa que teve um dividend yield de 10%, 15%, 20%, 30% no ano, não significa que ela vai continuar performando, que ela vai continuar pagando a mesma coisa. Às vezes a empresa vendeu imóvel, vendeu uma sede, vendeu uma parte de uma ações por um fundo qualquer, e esse preço subiu, a empresa teve lucro e você vai receber a tua parte. Não significa que todo ano ela vai fazer esse tipo de operação, beleza? É isso aí, valeu, tchau, tchau.